Agora a gente vai falar de um projeto essencial para melhorar a forma como a gente trabalha, ainda mais falando de maricultura. Nós estamos no topo da lista, né? Os moluscos catarinenses são o número um no Brasil. Iniciativa pioneira aqui no nosso país, que é transformar a maricultura numa grande empresa e que todos vão sair ganhando. E não é só a ideia não que está dando certo, viu? Olha só, a Fabiane Paza vai trazer os detalhes para a gente. Há 17 anos, a maricultura é complemento de renda nesta fazenda no sul da ilha. Mas há pouco tempo a atividade passou a ser vista de um jeito diferente. Ela foi incluída em um projeto pioneiro no país, de assistência técnica e gerencial. A gente tenta transformar um pouco essa mentalidade mais de não só produção, mas como uma empresa. E aí, através disso, a gente demonstra para eles, através de planilhas e explicações, né? Que é as visitas mensais, a gente consegue ter um diagnóstico da fazenda e mostrar para eles que a gente pode mudar um pouco do sistema de produção deles, né? Uma vez por mês, a fazenda recebe o técnico do projeto. São quatro horas para tirar dúvidas, monitorar as anotações e ver o que pode melhorar na gestão. O Sindicato Rural acompanha os trabalhos. Eles estão aceitando essa parceria, está vindo de bom agrado para eles. E é um trabalho que está mostrando para eles a realidade do produto deles. O que é que eles têm na mão, quanto custa e quanto pode vender. No estado, com a maior produção de moluscos, a atenção à atividade não é por acaso. Segundo a Ipagre, só em 2015 foram comercializadas mais de 20 mil toneladas. Por enquanto, o projeto atende 24 maricultores do estado. Eles vão ser acompanhados durante dois anos. E só no fim desse período é que se espera ter uma noção exata do impacto das visitas técnicas às propriedades. Mas em poucos meses, o seu Adécio já sentiu no bolso a diferença. A gente não tinha o hábito de fazer uma reserva para comprar semente, não é isso? Hoje não. O laboratório, a gente ia lá antes, comprava, depois pagava, não é isso? Agora não, tem que pagar o boletezinho primeiro para pegar. Então, quando foi agora, na época de comprar semente, nós já tínhamos aquele dinheirinho já preparado para a compra da semente, que antes não se fazia isso. Com o controle de gastos, cada maricultor consegue identificar o custo de produção da cultura e com base nisso, definir o preço final. Dá para ganhar melhor e aumentar a margem de lucro. Para tomar decisões acertadas, no aspecto financeiro, no aspecto econômico, precisa ter o custo de produção. Certamente ele vai poder mensurar a sua margem até de sobra de lucro, porque o fluxo de caixa vai mostrar para ele e ele vai poder fazer uma gestão e é um público que demanda e com certeza vai demandar. E o sistema FAESC e SENAR, por definição, é de que possamos ampliar esse trabalho com certeza absoluta. Seu Adécio já pensa em aumentar a produção. Eu sou aposentado, mas não gosto de ficar parado também e com isso eu ajudo bastante pessoas. Então, eu quero que cresça. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, exatamente. Com certeza. Tudo que vem para qualificar é bom. Não só para o mercado, para o nosso mercado, como é bom também para o meio ambiente, não é verdade? A gente não pode deixar o meio ambiente de lado. Chegar a extrair, 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 sem medida. Não. Tem que extrair com consciência e ao mesmo tempo levar a renda para as famílias, tornar o mercado consumidor mais atraente, com preços mais bacanas e, claro, a maricultura sempre com cada vez mais qualidade. Qualificação é fundamental e eu tenho certeza que esse projeto vai dar e vai dar muito certo.